Namastê! Eu sou a Silvia Rebelo e hoje trago-te uma prática Yoshi. Vamos utilizar práticas Yoga, de Tai Chi e de Chi Kung. Vai-te ajudar a relaxares, a libertares das energias, a ganhar força e teres energia positiva para o dia-a-dia. Vamos libertar o stress, a ansiedade, vamos libertar todas as tensões que nós não precisamos, tá? Vamos então iniciar em pé. Podes afastar as tuas pernas um bocadinho mais do que os teus ombros e vamos movimentar o nosso corpo de um lado para o outro. Deixa que as tuas mãos balancem de um lado para o outro. Vais dobrando os joelhos. Inspira e expira. Deixa o teu corpo se soltar. Movimentos suaves, libertando as tensões. levanta mais os braços. Liberta as tensões dos teus ombros, do teu pescoço. Sobe. Respira e solta-te. Solta os teus pulsos. Vamos juntando os pés. Imagina que tu consegues libertar, sacudir todas as tensões para fora. isso. Sacuda. Inspiras pelo nariz e vais a expirar pela boca. E começamos a parar. Traz as palmas das tuas mãos em frente ao teu peito. Juntas os teus pés e fechas os teus olhos. Presta atenção. Quais são as emoções que tu tens agora? E repara quais são as boas, quais são as más. Faz um scan pelo teu corpo para ver se tens alguma tensão. Quais são os pensamentos que vêm à tua mente? Se são positivos, se são negativos. Quais são os pensamentos que vêm à tua mente? Se são positivos, 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 se são positivos. Vamos abrir os olhos. Vamos afastar os nossos pés. A largura dos nossos ombros. Solta os braços. Inspira. Traz o chi. Traz energia para todo o teu corpo. E expira. Isso. Agora vamos inspirar. E ao expirar, vais dobrar as tuas pernas. E desce. Inspira. E desce. E solta. Sente a energia a sair pela planta dos teus pés. Isso. E desce. E desce. E desce. E desce. Sem tensões, se tiveres tensões, sacode. Traz as mãos em frente ao teu peito, expira. Vamos unir os pés, mas vou-me virar de lado. Tu podes colocar o pé aqui ou aqui, tá? Mantenha o equilíbrio. Como é que te sentes? Como é que sente o teu corpo? Relaxa. Sorri, deixa que a energia do sorriso percorra todo o teu ser. Se não conseguiste estar assim, não te esqueças, podes ter o pé encostado ao chão. Vamos agora levar a perna direita para trás do tapete e vamos dar um passo com a perna esquerda para a frente. Calcanhar do pé direito no chão. Inspira e eleva os braços. Isso. Respira. Tenta manter a anca do lado direito para a frente, tá? E agora o que é que vamos fazer? Vamos, inspira, vai lá atrás. Expira, desce. Mãos de crane. Vais unir os dedos. Inspira, subiu. Expira, abre as mãos e desce. Vamos, junta os dedos e inspira, sobe. Estica a perna. Expira, desce. Inspira, subiu. Expira, desceu. Expira, sobe. Expira, mãos no chão. Vamos colocar o joelho direito no tapete. Esticas a perna. Sente o alongamento na tua perna direita e na perna, na coxa esquerda. Olhas em frente. Relaxas os ombros. Afasta os ombros das orelhas. Respira, subiu. Sorri. Inspira, mãos de crane. Expira, desceu. Inspirou. Expira. Respira. Respira. Inspira. E solta. Mãos no chão. Dedos do pé direito no chão. Sobe a perna. E passas o pé para a frente. Roda. Vamos virar para a frente. Sente agora como é que está o teu corpo. Movimenta de um lado para o outro. Está diferente do balanço que fizemos no início? Ou está igual? Ou está igual? Ou está igual? Balança. Inspira. Junta as perna. Junta as pernas e novamente. Pode ficar assim. Focar num ponto. ou se conseguires, vamos tirar o pé do chão e mãos em frente ao peito. Repara como é que o teu corpo se sente. Como é que tu te sentes? Como são os teus pensamentos? Sorris. Sorris. Repara nas sensões do teu corpo. As posturas de equilíbrio do Yoga, do Qigong, ajudam-te a ter equilíbrio no teu corpo físico, mas ajudam-te a ter equilíbrio na tua própria vida. Vamos agora levar a perna esquerda para trás, calcanhar no chão e agora a perna direita vai para a frente. Alinha-te, puxa a tua anca para a frente, ok? Podes esticar o teu braço esquerdo à frente para a anca ficar alinhada e sobe os braços. Respira. Se tiveres alguma tensão no teu corpo, estica a perna, movimenta os teus ombros, sacode os teus braços e volta. Mantém-te no teu corpo, mantém-te no aqui e agora e respira. Apenas respira. Sente como o teu corpo é forte, sente como ele fica forte a cada segundo que passa na tua prática. E lembra-te para onde a tua atenção vai, a tua energia vai. Vai. Vamos unir os dedos, tá? Mãos de crânio e vamos, expira bala abaixo, mãos de crânio e inspira sobe, abre o peito, expira desce. Inspira sobe, estica a perna. Expira, dobra e baixa. Respira subiu, expira desceu. Inspira subiu, expira desceu. Inspira sobe. Mantenha-te a tua atenção no teu corpo, na tua respiração. Inspiramos quando descemos e inspiramos quando subimos. Expira. Inspira, inspira. Sente a energia a fluir pelo teu corpo. Sente o chi. Último. Mãos no chão. Joelho. Vai a tapete. E sente o alongamento. Relaxa o teu corpo. Relaxa todas as áreas do teu corpo que não precisam de estar tensas, tá? Se quiseres, fechas os olhos. Emergulha mais fundo. Lembrando para ir respirar. Relaxa a respiração budista. Quando inspiras, a barriga expande. Quando inspiras, a barriga contrai. Vamos agora sentar. Senta. Coloca as mãos nas tuas pernas. Relaxa os ombros. Levas a tua língua para o céu da boca. Vamos unir o polegar com o indicador. Os outros três dedos ficam esticados. Repousa em cima das tuas coxas. E relaxa. Inspira. Leva os braços lá em cima. E vamos buscar o chi, a energia. E vamos levá-la para o nosso tangente inferior. Visualiza-se uma bola de luz, uma bola de energia, três dedos abaixo do teu umbigo. Visualiza-se essa bola de energia a ficar cada vez mais pequena. Estamos a condensá-la até ficar no tamanho de uma pérola. Essa é a tua energia. Essa é a tua energia. Está aí dentro de ti. Vamos trazer as mãos em frente ao peito. Namastê. Espero que tenhas gostado desta prática do método Yoshi, uma junção de Yoga com Shikung. Namastê.